Maio de 2005 O ser humano vem destruindo seu planeta, a natureza e seus semelhantes. Com o passar do tempo, ele se esqueceu de uma lei fundamental. Ação e reação. E a reação começou a tomar forma em 2005, data que marcou o início da revolta da natureza. O furacão assustou os canadenses neste domingo. Pelo menos 10 pessoas morreram durante a passagem do furacão com ventos de mais de 180 km por hora. Nesta segunda-feira, o furacão perdeu força, mas ainda é uma ameaça no norte do país. O governo italiano quer apurar as causas do apagão deste domingo, que deixou mais de 50 milhões sem energia elétrica no país. Pelo menos 4 pessoas morreram em decorrência da falta de luz. Em pouco tempo, o país passou a sentir os efeitos da migração desordenada para as cidades. O repórter mostra as consequências desta falta de planejamento. 27 milhões de pessoas deixaram o campo e foram para as cidades. Um dos maiores fenômenos migratórios da história do planeta. O resultado foi um crescimento totalmente desordenado. Inchaço, superpopulação. As cidades explodiram. Trabalho para os moladores de Medellín, na Colômbia. A cidade foi atingida por um forte temporal no fim de semana. A água subiu rápido, invadiu e arrastou casas. Ninguém duvida das potencialidades da engenharia genética e do bem que ela pode trazer à humanidade. As divergências só aparecem quando se discute o atual nível de segurança dos transgênicos. Será que já temos 100% de certeza sobre seus efeitos no meio ambiente e na saúde das pessoas? O Greenpeace teme que espécies da biodiversidade sejam contaminadas pela polinização de transgênicos. O Greenpeace teme que espécies da biodiversidade sejam contaminadas pela polinização de transgênicos. A tempestade principal está se desenvolvendo rapidamente e se movimentando para o nordeste. No sudoeste da cidade de Oklahoma, por volta das 5 da tarde, o tempo piorou muito. Um grande tornado encostou na superfície perto da cidade, a 20 quilômetros da área metropolitana. É um violento tornado de nível F2 com quase 500 metros de diâmetro. As pessoas foram pegas de surpresa. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL